Fala galera, bem-vindos ao 33º episódio do GG DevCast, mais uma vez ao vivo no Twitch, eu tô aqui com o Juliano, tudo de boa Juliano? E aí pessoal, tudo de boa, tô tranquilo aqui, muito feliz agora de estar numa segunda-feira gravando o dia de semana, vamos ver aí, já estamos com 20 ouvintes quase, cara, ao vivo. Impressionante, eu tô aqui com o Monclar também, né, tudo de boa Monclar? Tudo de boa, Baud, tudo de boa Juca, fala aí Geraldo, chat, temos também aqui o convidado que o Baud vai chamar agora. Vou chamar mesmo, e a gente tá de novo com o Bernardo Pascoal, o grande Bernardo, dessa vez ele vai falar pouco, a gente botou ele na live pra deixar a live mais legal ainda, tudo de boas aí, ô Bernardo? E aí galera, beleza? Tentar modelar aqui pra vocês, e talvez no final aí, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem anotar aí e me perguntar depois que eu respondo. Mas olha aí, cara. Como é que a gente faz pra ver teu material aí? Isso, fala aí. Grande Bernardo. Cara, meu portfólio, eu até postei aí, mas pra quem não tá na live agora, é www.bernardocruzeiro.com e aí vocês vão ver os meus trabalhos lá. E aí pra quem não assistiu ou escutou o episódio anterior, eu trabalho com escultura digital, mais especificamente com colecionáveis, e eu vou tá usando o ZBrush hoje aí pra fazer uma escultura pra vocês. Show de bola, cara. Você fala aí pra gente o que você vai modelar, ou você quer que seja surpresa, a galera vá vendo aí? Vai ser surpresa? Ah, eu acho que a galera, com o tempo, quem conhece vai reconhecer. Beleza. Acho que é mais interessante, assim. Se o GG fosse milionário, a gente podia falar assim, o primeiro que acertar vai ganhar um prêmio, mas não vai, porque a gente não tem o que dar pra vocês. Não, não vai, não. O primeiro que acertar, a gente fala que acertou o cara. Vai ter um nome falado aqui, e vai pro podcast o nome. Isso, a gente fala. Você acertou, parabéns. Sensacional, sensacional. Eu vou começar, cara, falando que se você tá ouvindo isso e perdeu a live, perdeu, e dessa vez foi massa a live, né? Tinha o Bernardo lá modelando, era uma segunda de noite, não tinha nem desculpa de estar dormindo no final de semana. Perdeu, cara. E isso daí vai acontecer de novo, Juliano? A gente vai seguir fazendo isso daí? Mas é claro que vamos, vamos ter vários episódios. Vários lives. Queremos fazer isso, vários lives, querendo tornar isso cada vez mais rotineiro, né, Monclar? Oh yeah, boy. Eu, cara, fazer live é uma parada divertida demais, adoro fazer live. Eu gosto da interação ao vivo e a cores, com as cores dos nomes do chat aqui, né? Curto bastante, sim. A galera enriquece bastante o episódio. Todo episódio que a gente fez, desde que a gente começou a fazer assim, tá bem mais rico. A galera manda umas dúvidas bem legais, manda umas opiniões, assim, que expandem a discussão. Fica bem massa. É verdade. Show de bola. E a gente tem mais um colaborador essa semana, ô Juliano. Tá sabendo, Juliano? Olha aí. Você passou a atenção lá? Não, né? Não. Temos o Thiago Lopes. Entrou no grupo aí essa semana e tal. Já tá interagindo com a galera. Bem-vindo. Welcome, boy. E muito obrigado pela contribuição. E aquela dica, né? Você tá curtindo o programa, tá achando que a gente tá fazendo um bom trabalho, trazendo informação aí, nos ajuda a crescer, entra lá no apoia.se barra GG DevCast, deixa seu apoio, vem participar do grupo do Telegram, vem participar dos Hangouts com a gente, que vai ser maneiríssimo. Tá sempre divertido, cara. Muito legal. A galera troca um monte de informações lá. Eu já aprendi coisa com a galera, lá tá muito da hora. É isso aí, cara. Venha fazer parte da família do GG. Você pode falar GG. Eu também. Exatamente. GG Easy é muito cruel, cara. É, não? Não, mas você pode falar isso na sua carreira. Você vai fazer um jogo, você não vai sofrer e tal, daí você pode falar GG Easy. É, exatamente. Você não vai fazer crunch, você vai saber as paradas, tudo, sacou? Isso aí. Desenvolver. Ou vai fazer responsabilidade. Achar que vale a pena e tal. Eu já sei que percebeu, é só pela cara dele, hein? E aí, eu não tô vendo, cara. Vocês estão roubando aqui. Eu tô vendo porque eu tô controlando o OBS, né? Eu tô vendo o Twitch. Eu ia dizer, sabe quem é que não gosta de live? Quem? A minha internet. A minha internet não gosta muito de live. Que bem. A minha internet, ela pede arrego quando tem live. Então, ou eu assisto ou eu participo da live, né? Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo aí. Olha aí, o Felps e o Agente. Teve mais um seguidor antes ali, que eu não dei o tempo de ler. Que eu tava falando a parada, mas valeu pelos dois que seguiram agora. Vou aumentar aqui um pouquinho o meu som. Me digam aqui, o Brawler falou que o meu som tá um pouco baixo em relação aos outros podcasters. Felipe09, eu acho, que te seguiu antes. Não, o Felps09 falou agora. Opa, 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 opa. Eu acho que temos um acertador aqui, um grande vencedor. O Ricardo, o Cavalo Silva, já acertou na lata, né? Isso que é speed modeling, meu. O cara, a gente não terminou nem a introdução. E o Bernardo já terminou quase. Que isso, cara. Tá melhor agora o meu áudio aí, galera? Eu ouvi falar que até o final dessa live, o Bernardo vai ter modelado todos os personagens de Overwatch, na verdade. Tem que ter um quadro, cara. Qual é o personagem? Olha o Tavox ali, nos seguiu. Sensacional, cara, sensacional. Mas e aí, o Monclar, você trouxe dica pro pessoal ou não trouxe dica pro pessoal? Eu aumentei um pouquinho mais o meu áudio, galera. Então, dica, galera. Eu trouxe... Cara, eu não trouxe nenhuma dica de game design, nem nada específico. Porque essa semana, cara, eu sei lá, eu entrei num rompante e eu comprei o jogo pra caramba, cara. Eu joguei God of War semana passada. Eu tô jogando Far Cry 5. Tô ferrado, cara. A fatura vai vir lá no Xablau. Eu comprei o Far Cry. É, que eu tô jogando, eu tô editando o mapa também, que eu fiz aquela live. Eu quero fazer mais uma live essa semana e, se der tempo, que eu tô fazendo um mapa ali que eu já compartilhei com a galera no grupo do Telegram. Eu comprei Celeste. Eu comprei um monte de jogo do Star Wars, que tava na promoção do May, da Fort lá, Be With You. E, cara, eu tô, tipo assim, olhando pra vários desses jogos com a lente de game design que eu não tinha, né, desse conhecimento antes, quando eu joguei eles já anos atrás. E tá sendo uma experiência bem maneira, assim. E daí, cara, esses jogos que eu tô jogando agora também, que eu falei, o God of War eu terminei ele já. É um jogo absolutamente fenomenal. Eu já tinha falado no outro GG que eu tinha começado a jogar ele, agora eu já terminei. Falta fazer conteúdo adicional que eu comecei a fazer. E, cara, putz, vamos jogar o God of War aí, galera. Isso aí, pra mim, vai ser o jogo do ano disparado. Eu acho difícil que um jogo supere o que o God of War fez esse ano. Eu até brinquei lá no Twitter, eu falei que se o God of War fosse disputar com o Breath of the Wild esse ano, o Breath of the Wild ganhou ano passado, né? Se eles fossem disputar esse ano, eu não ia saber em quem votar. Assim, meu preferido entre os dois é o Breath of the Wild, mas, assim, na questão de, se a gente for analisar o que cada jogo se propôs a fazer, a direção que eles foram, é absolutamente uma obra de arte, assim, nos dois, né? Mas o God of War, no que ele decide fazer, assim, com questões de gameplay, de combate, de cinemática, de maneiras de contar história, é uma obra-prima. É um troço, assim, que eu nunca tinha visto em algum outro jogo. Eles quebraram uma... Chegaram num novo patamar. Então, eu acho que é o jogo dessa geração aí, do PS4. Eu senti uma diferença, assim, em relação às outras vezes que eu joguei, assim, as versões anteriores e tal. Tá jogando também? Que tá ridiculamente mais difícil. Não, eu joguei uma vez só, sei lá, 10 minutos. Eu fui na casa da minha mãe lá, joguei com meu irmão. Mas, cara, assim, ó, tá ridiculamente mais difícil. Ou eu que tô ruim em God of War. Eu acho que tá mais difícil. Ah, tomar que seja mais difícil. É, eu achei ele bem mais difícil. É, os outros eram um hack and slash, meio... Ah, vai, bate, 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 aperta o botão bem rápido que tu ganha. Esse dali, eu senti que já tem uma estratégia envolvida, assim. Eu cheguei naquele... Ah, eu ia dar spoiler. Foda-se, vou dar spoiler. Não, não dê spoiler. Não dê spoiler, vai dar ruim, cara. Mas é o início. Não, não, deixa, cara. Ah, não, 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 não. Fala não, 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 não. Fala não, fala não. Aquela coisa assim de, ah, não é spoiler se é no primeiro minuto. É mentira. Não vou dar spoiler. Mas é difícil pra caralho. Né? Não, ele é um jogo difícil. Isso, tem uma estratégia e tal. Ele é um jogo que... É... Eu acho que o combate dele, movimentação, ele evoluiu muito, né? Do que era nos God of Wars anteriores. God of War. Nos God of War. Eu acho que o jogo tá mais atualizado nesse termo de combate, né? Ele tem muitas referências em questões, assim, tipo de combos que você faz, né? Coisas que a galera ia gostar de ver, já tava esperando. Mas eu acho que ele tá um meio termo, assim. Ele emprestou muita coisa dos jogos de agora, mais especificamente do Souls, né? Dark Souls 1, 2 e 3, Demon's Souls e Bloodborne, né? Eu achei que ele tem bastante similaridades na movimentação e no combate. Mas ele, claro, ainda mantém aquela alma do God of War, da destruição, da... Ele é mais rápido que um Dark Souls ainda, né? Mas eu acho que tá com uma... Ele tem um... Elementos ali que deixou... Putz, cara, ficou muito gostoso o combate. É isso aí. Que massa. Você falou, falou, sem dizer nada. É, rapaz, eu consigo, eu consigo. Não dou spoiler, não, cara. É, eu ia dar um monte de spoiler, já, cara. Eu ia falar e tal, daquela parada lá e tal, né? É que, assim, se eu for... Não sei, de repente, se tem algum game designer ouvindo, ele vai considerar isso um spoiler, cara. Então, me desculpe. Olha aí. Verdade, hein? Sacanemou a vida do cara aí, já. Pois é. Porque eu falei de coisas de evolução de mecânica, né? Então... É, mas eu acho que você tem razão. E o outro ponto é que eu senti que ele tá exigindo bem mais do equipamento ali. Tá, né? Eu joguei pouco, mas, cara, deu pra ver o FPS baixar no videogame. É, eu falei isso. Ah, é. Com outros jogos, cara. Ele dá umas quedinhas de FPS. Eu falei, caraca, nunca tinha visto isso no Play 4. É um frame próprio. Cara, eu tô pensando no Pro, né? A Sony só deixou porque é dela mesma, né, o jogo. Não faz sentido. No Pro, que o pessoal espera rodar em 4K, vai ter o mesmo frame drop, saca? Não tem condições. O equipamento não é tão melhor assim. Então, não sei se foi proposital. Ele é pra rodar 4K? Eu não sei. Eu tô chutando o que seja, né? Se não, qual é a moral? Ah, rode no Pro sem frame drop. Sem drop. Jogue direito. Jogue direito. Não era o GTA V que saiu com esse mote? Jogue no PS3 ou direito comprando o PS4. Caraca. É que ele saiu bem no comecinho da geração, né? Sim, cara, rodava muito mal no PS3. Tipo, era sofrível o negócio. Mas eu não sei se ele é pra rodar em 4K no Pro, cara. Acho que o Brawler falou ali, ele roda nos dois. Acho que pelos dois ele quis dizer que roda em 4K e também em normal. Ah, eu acho. É, eu procurei no Google aqui. Acho que é isso que ele quiser. God of War PS4 Pro 4K e a primeira coisa que aparece é 4K Mode Disappointment. Ok. É isso mesmo, o Brawler confirmou ali. Vi um vídeo esses dias do cara explicando as diferenças de 1080p e 4K. 4K você precisa de uma lupa pra ver o problema, basicamente. Vamos começar logo, porque o Bernard já vai terminar o Reaper ali, cara. Tô brincando. Vai ter que começar o personagem, cara. Vai ter que fazer o 3K do... A minha dica, você que não trouxe dica, eu tenho uma dica de desenvolvimento, eu mandei pra vocês mais cedo no grupo lá, que é outro podcast. O pessoal do The Bug Log, é um podcast americano, então, né, bem inglês, desculpa aí. Mas é focado em desenvolvimento. Os caras são programadores e tal, então, né, minha praia. E eles focam muito em programação, eles falam de metodologias, eles falam de padrões de projeto, eles entram em implementação de rede. Então, eles vão fundo na programação mesmo. E vale bastante a pena. Eles estão com sei lá quantos episódios, eles já tem cento e poucos episódios. Não é muito velho, nem muito novo, mas é um podcast muito bacana, muito bem produzido, a qualidade de áudio é sensacional e quem nos escuta mais tempo sabe que é um negócio que eu prezo bastante, né. A qualidade de áudio é grande parte de fazer um podcast. Eu sei. Então fica a minha dica. Eu sei. Tanto que eu ouvi até eu comprar um microfone. Agora você tá ouvindo porque você não sabe usar ele direito. Sensacional. Mas aí fica a dica. Eles estão com 91 episódios lançados já. Eles falam bastante de Unity também. Então fica a minha dica. Você tem dica, Juliano? Não. É, hoje eu não tenho dica. Foi mal. Eu tenho uma dica que alunçou a Unity 2018, a F1. Olha aí. Não sei se é... É uma dica relevante, cara. Eu não tive isso que saiu. Eu dei uma boa brincada com a Unity nova, cara. Eu tô adorando. Tô adorando, tô adorando. Scriptable Render Pipeline. Meu Deus. Ai, que medo. Aqui no... Juliano com acesso ao render. Não fez upgrade. Eu tô testando. Tá massa. Tá massa. Tá muito massa. Show de bola. E hoje você tem jogo de destaque? Ou você não tem jogo de destaque? Hoje eu tenho, cara, um jogaço que eu tô há muito tempo querendo trazer. E que vocês todos conhecem. E é o que eu aposto que tem uma galera aí que conhece. Que é o Holodrive, cara. Jogaço. Free to Play na Steam. Do pessoal da BitCake. Um jogo que tu joga plataforma multiplayer online. Matando seus amiguinhos, coleguinhas. Olha aí. Põe o trailer aí, meu cara. Pera aí. Eu coloquei um gameplay aqui. O cara botou a cara dele aqui, rapaziada. Olha lá. Tá rolando. Tá rolando. Tá no menu aqui. Tô mostrando aqui na live, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui embaixo e mostrar a nossa cara ao mesmo tempo. Não consegui. Nossa. Vou tentar de novo. Me desculpem. Eu jurei que você ia abrir o jogo e jogar. Não, não vai dar certo. Eu sou... Eu sou... Nilba aqui. Calma aí, galera. Aí dá. Deixa só o jogo mesmo. Deixa só o jogo que é mais... Tá aparecendo aqui no menu, né? Eu não quero ver menu. Vou botar... Então, eu tô mandando aí o link no Twitch pro pessoal que quiser ver também o site. Extremamente fast-paced, bem focado em skill. Muito legal o jogo. A gente tá acompanhando há um bom tempo. Sim, os caras que estão desenvolvendo esse jogo faz uma cara. Eles foram aquela vez na SB Games, lá na Kiris, eu lembro. Esse jogo, ele lembra bastante aquele das antigas, o Soldat, né? Sim, exato. Vocês lembram do Soldat? Exato. Sim, sim. Joguei bastante também. Não lembro, não. Não sou tão velho assim. Não, imagina. É. Não. A gente jogou ele ainda quando era o Project Chilt, cara. E nos acompanhou durante o... O Ballistic no Facebook também, né? Que ele também era um jogo de browser e também fez a transição pro... Pro Steam, porém free-to-play. Então, aí, todo mundo que quiser jogar, recomendo demais. Estava jogando aí esse fim de semana. Muito legal. Sensacional. Sensacional. Esse jogo vale bastante a pena mesmo. Eu não lembro, ele tem modo multiplayer local? Local eu acredito que não. Ah, ok. Não pode jogar com um amiguinho, tela dividida e tal. Talvez não, mas olha aí. Seria bacana. Olha aí, fica a dica aí. O pessoal da BitCake e tal. Se não tem, tenha. Ou vale a pena. Show de bola. Bola. Maneiríssimo. Fica a dica. Fica a dica? We are back. Mas e aí, o Monclaro, o que a gente veio falar aqui hoje com aquele seu título super clickbait ali? A gente veio falar que o Reaper tá pronto. Não. A gente veio falar sobre... Não, não tá pronto. Ah, quase. É... Tem até o Bake lá, fez o Normal Map. Não é à toa, eu vou falar aqui. Não é à toa que o Bernardo escolheu esse personagem pra modelar. O Bernardo escolheu baseando-se no tema que a gente escolheu pra hoje. Que é desenvolvendo um FPS multiplayer baseado em classes, né? Class-based. Não no termo de programação de classes, né? Aquela coisa, né? Mas sim, um jogo que tenha várias classes. Não, é o termo de elegância. É um jogo com classe. Meu Deus, peraí. Minha internet caiu aqui. Peraí. Tá bom, pode. Desculpa. Um jogo legal. Desculpa. Um jogo legal. Eu deixo você fazer uma piada infame de game design depois. É um jogo que tenha classes pro jogador escolher. Então é um Overwatch, é um Team Fortress, esqueci o nome do jogo. Esqueci, cara. Mas enfim, é esse tipo de jogo que vocês já conhecem. Um Ballistic. Overkill. Olha aí. E é isso aí. Vamos falar, vamos falar. Vamos tentar ir mais afundo, né? Fala aí. Exatamente. A gente vai um pouco mais técnico, um pouco mais profundo. Porque a ideia agora, pessoal, agora esses episódios aqui é pra ir assim, ó. É pra ir pra prática. Acabou o tutorial. Acabou o conceitual. É pra doer no lombo agora. É, exatamente. Agora a gente vai, mão na massa, é falar mais questão do que ferramentas a gente vai usar. Ah, o que que a gente tá pensando em tecnologias pra gente experimentar. E o que que a gente faria de diferente. Tudo. Tudo. Vamos fazer... Como pensar. Como a gente... Como falar. Como a gente falou nos últimos episódios aí de... A gente tava um pouco afastado da prática, né? Então a gente tem que trazer um pouco mais de temas práticos. Acho que vai ser legal. Vai ser bacana a gente fazer um exercício aqui também com o pessoal que tá nos ouvindo, o pessoal que tá na live ali e tentar trazer esses jogos, por exemplo. Esse aqui não vai ser o primeiro, certamente. E possivelmente não vai ser o primeiro... Não vai ser o último episódio sobre esse jogo. Mas a ideia é a gente buscar desenvolver esse projeto aqui virtualmente ainda, né? Eu acho que a gente não vai sair programando aqui. Eu pretendo não programar, pelo menos. Se alguém ali da audiência... Se alguém da audiência tiver afim de programar, fica... Tem meu apoio. Mas nós vamos desenvolver o projeto em si. Tipo, como a gente faria esse jogo? Que decisões a gente vai tomar? Como que a gente vai fazer pra que esse jogo funcione e seja corretamente desenvolvido? Pra começar, você precisa de um modelador que nem o Bernardo aqui, ó. Não. É. Se você for da Blizzard, aí você precisa de um modelador que nem o Bernardo. Né? Ai, sensacional. Mas, ô Monclar, eu acho que... No caso de um FPS class-based... Aí o Juliano falou, ah, tecnologias, não sei o quê. Eu acho que as primeiras decisões não têm a ver diretamente com tecnologia, né? No início de um projeto desse tipo, a gente vai falar muito de game design, vai falar muito de... Como que esse jogo vai funcionar, que tipo de classe que vai existir, quais são as mecânicas básicas do jogo, né? E aí, a gente vai fazer um FPS class-based. O que que a gente tem que se preocupar nesse início do projeto? Com certeza, Baldi. Primeiro de tudo, vem a parte de pré-produção, né, galera? E na pré-produção, o game design deve começar já do primeiro dia. Se possível, e é muito recomendável que o game designer já esteja fazendo reuniões com a programação e possa dividir o mais cedo possível as ideias que ele tem sobre o que o jogo vai suportar, mecânicas possíveis para a programação já ir se preparando para conseguir fazer uma base forte, assim, para o jogo conseguir ser implementado em questões até depois de servidor e etc. Eu estou ligeiramente distraído porque o Reaper está fantástico, mas desculpa. É tipo dizendo só, prepara que o bicho está vindo. Sim, mas vamos lá. Começando pelo game design, eu estou... Calma aí, cara. Eu juro, cara. Eu estou tentando não olhar para o Reaper aqui. Eu estou fazendo assim... O cara está sensacional, né? O Bernard falou, vou te ajudar, virou o Reaper para baixo. Ele vai te ajudar e mostrar como todos somos incapazes e insignificantes. Ele vai modelar sem ver agora. Ele vai modelar sem ver fechado. Não, pode continuar aí, eu me viro aqui, Bernard. Mas então, vamos lá. A primeira coisa que, junto dessas reuniões, conforme você for descrever essas mecânicas e conversando com o seu programador, a primeira coisa que você tem que fazer é prototipar o core do seu jogo. Todas as mecânicas básicas, todas as mecânicas que vão estar lá e que o seu jogo não pode viver sem. Isso é, literalmente, são os building blocks, é a base, é o óbvio, sabe? Mas que pode não ser tão óbvio assim quando você fala assim, ah, vou fazer um FPS. Mas vamos lá. As primeiras coisas que eu combinaria com o meu programador para a gente começar a prototipar. Movimentação de personagem e arma. Com algum registro de dano. Para metrizar todas as variáveis possíveis para usar como balanceamento. Para a gente conseguir tuicar bastante durante essa fase de prototipagem. Porque na fase de prototipagem a gente vai querer atingir um game feel que vai pautar e vai servir de fundação para a gente inserir outros personagens conforme a gente for construir esse FPS. Então, falei, falei. Não, e aí eu ia te perguntar, tá, e aí como programador, tu falou, ah, vamos fazer um protótipo então de movimentação, arma com registro de dano. Acho que como programador, a primeira coisa que eu perguntaria no início de protótipo desse tipo é, tá, legal, que tipo de movimentação a gente vai fazer? Uma movimentação vertical? Uma movimentação horizontal? O cara se move no mundo 2D, 3D, o cara pula, o cara tem habilidades para se abaixar, rastejar, ou não, ele não pula, ele não... Acho que é o primeiro ponto, assim. Aí quanto a armas, mesma coisa. Ah, que tipo de armas que tu imagina que a gente vai precisar no jogo? A gente vai trabalhar com armas que são baseadas em tiro certeiro? Armas que tu atira nessa direção e o tiro acerta exatamente nessa direção? Tiro certeiro, pelo que o Wald está falando, significa aquele hit scan, que a galera já fala pelas interwebs aí, que significa que no momento que você desce o input, ele vai fazer uma verificação, se o teu mouse estiver em cima do seu alvo, ele vai registrar como hit, né? Exatamente, exatamente, ou se a gente vai fazer um sistema de balística em que eu atiro e existe um tempo em que o projétil voa pelo ar e atinge o alvo, sei lá, que nem no sniper elite da vida. Eu acho que aí depende do que eu... Outros fios, né? Não, vamos trabalhar com mísseis ou armas mais psicodélicas, sabe? Sim. Então, essas seriam as minhas perguntas na sequência. Justamente, essas são as definições que daí cabe ao game designer explicar e buscar os porquês disso, né? Não adianta, assim, acho que é importante durante essa fase de pré-produção, conseguir definir o tom do seu universo, fazer um negócio que seja consistente e que faça sentido, sabe? Não adianta nada você falar, ah, eu quero que meus personagens todos possam pular, sei lá, mas aí você vai fazer um jogo que é mais tático, mais realista, como o Rainbow Six Siege. Lá no Rainbow Six Siege não tem pulo, por exemplo. Ou você quer que os personagens... É, só tem vault no Rainbow Six Siege. Tipo, se você tem um obstáculo na sua frente, se apertar espaço, o personagem, ele dá um vault, né? Ele passa por cima daquilo, você não tem o pulo livre. O que mais? Cara, são todas essas pequenas definições. Tem outra coisa que é muito importante também pra um FPS, que é você conseguir definir... ter uma ideia de qual que vai ser o tempo de engagement... Peraí. Que a porta ia bater. Vai. Qual que é o tempo médio de engagement que você quer que seus jogadores tenham num combate, digamos assim, num combate um contra um. De novo, usando... Eu vou usar o exemplo do Rainbow Six e do Overwatch aqui. Num Rainbow Six da vida, se você acertar um headshot, independente da arma que for, o cara morre na hora. Cara, isso faz com que o time to kill, o tempo para você conseguir eliminar aquele personagem, seja ínfimo. Seja um negócio assim, os encontros, os combates do Rainbow Six Siege são muito fast-paced. Eles são... É questão de poucos segundos, assim, você já resolveu um combate. Isso faz com que as decisões estratégicas dos jogadores sejam muito mais pesadas e mais importantes pra você de repente fazer uma invasão. Não, assim, você tem que pensar no seu lado do seu jogador. Qual a experiência que você espera que ele tenha? Porque se for pra um lado mais de Overwatch, onde os embates demoram bastante tempo, você pega ali um personagem que tem 600 de vida como o Roadhog, bota ele contra um Soldier 76 ali que tem seus 200 e tem como se curar. E assim como o Roadhog também, eles podem ficar, às vezes, 20, 30 segundos se pegando ali, mais com o time junto ali, curando e projétil de tudo que é lado. E é um jogo muito mais amplo e aberto, que tem muito mais habilidades diversas. O Overwatch, por exemplo, você tem a Pharah voando e jogando Rocket, daí você tem a Symmetra colocando turrets e jogando os projéteis lá de longe. Enquanto você tem uma Widowmaker snipando de cima da torre, sabe? Os ambientes são mais largos, mais expostos e abertos. E isso faz com que o jogo peça tempos de engagement um pouco maiores. Se no Overwatch eles tivessem optado por ter tempos de engagement tão pequenos quanto no Rainbow Six Siege, certas coisas não fariam o menor sentido. Não faria sentido você ter um tanque de 600 de vida que morreria com um headshot de uma pistola, entendeu? Então, apesar dos dois serem FPS, eles são absurdamente diferentes. Eles têm diferenças de balanceamento que são desse tempo de engagement que fazem com que a experiência, a sensação da experiência seja completamente diferente. E isso também tem a ver com o público-alvo que você vai querer definir para esse teu FPS. Um Rainbow Six, ele não tem um alcance, digamos assim, pelo menos num primeiro momento, quanto um Overwatch. O Overwatch é muito mais tranquilo, até por você ter uma variedade de classes e papéis dentro do jogo, que eu acho que qualquer tipo de jogador consegue chegar no Overwatch e jogar numa boa. Se você não é bom de tiro, você pode pegar um personagem que não depende de mira. Se você gosta de tiro, daquele negócio de reflexo rápido e dar um flick shot, dar um headshot ali no cara, um quick scope, você tem personagens assim, Widowmaker, você tem uma Kree, que é muito baseada em reflexos, e daí esses personagens que não dependem tanto de mira. Você tem um Winston da vida, que tem vida pra caramba, e é só se segurar o botão do tiro dele, que a arma dele vai grudar num alvo que estiver perto. Aí você tem uma Mercy, que é uma personagem que cura, então você precisa só estar próximo ali, mais equado. Você tem o Lúcio, que cura em área. Então você tem vários perfis diferentes de jogadores que são atingidos ali pelo Overwatch, são abraçados por isso. Enquanto que num jogo como Rainbow Six ou como num CS, já não tem esse appeal tão grande pra um público tão diverso. Mas isso é uma questão de decisão de público, não é um ponto fraco ou um ponto forte. Não é, digamos assim, não é uma coisa ruim ou uma coisa boa. É uma questão de product placement, é onde você quer colocar seu produto. Mais ou menos por aí que começam as decisões de design. O Moncler não gosta muito de Overwatch. Não deu pra perceber ainda, né? Eu gosto de tudo que é FPS, cara. Eu jogo muito FPS. Eu achei engraçado o que tu falou ali do Overwatch na questão de armas bizarras e tal, e todos os personagens terem muita vida, e aí ele não morre com um tiro na cabeça. E aí eu lembrei de um caso que é um contra-exemplo disso, que tem uma mecânica parecida com o Overwatch, mas também rouba um pouquinho lá de jogos mais táticos, que é o Team Fortress. Existem todas as mecânicas ali de projéteis que são mísseis, lançadores de granadas e flamethrower e tudo mais, mas ao mesmo tempo tu tem o sniper e o spy que dão tiros na cabeça do personagem e ele morre e não interessa quem é o personagem, sabe? Então tem essa camada que torna o jogo acessível, que é a camada que deixa ele divertido e tal, que permite que tu faça loucura dentro do jogo, mas também tem essa outra camada mais estratégica, que aí tu vai começar a trabalhar o jogo, vai começar a jogar com pessoas frequentemente e vai começar a entender o papel de cada um, vai entender que precisa existir um sniper dando cobertura para o time, vai entender que precisa existir um spy dando cobertura para o avanço do time. Então é um jogo que traz uma amplitude maior, na minha opinião. Só para não estragar com o que eu falei do Overwatch, não quis dizer que não existam decisões táticas no Overwatch. A gente tem um cenário competitivo muito forte no Overwatch, mas eu acho que erros, o que eu quis dizer na verdade vai mais para essa questão de ser um jogo que perdoa erros do jogador, sabe? Eu acho que o Overwatch tem um pouco mais de espaço para o jogador errar dentro de um combate do que um Rainbow, sabe? Sim, deixa mais acessível também, não fica tão frustrante também. Isso que você falou do Team Fortress para puxar, porque eu acho bem interessante esses dois exemplos que você deu, do Spy que mata com uma facada pelas costas do cara e o Sniper que se der um Headshot e mata, né? Sim. Essas duas mecânicas têm uma profundidade bem grande, porque o Spy precisa chegar até as costas do oponente e isso pode não ser uma tarefa fácil, especialmente quando você tem um time oponente bem paranoico que olha o tempo inteiro para ver se não tem um espião ali no meio deles ou um cara invisível por ali. E o Sniper do Team Fortress também tem o Charge, né? Ele precisa carregar o tiro para que ele dê o dano máximo. Então você abre mão de uma taxa de tiros rápida que você poderia puxar a mira e já atirar imediatamente, mas mesmo que você der Headshot não vai dar o dano máximo e você não vai necessariamente matar. Então você tem que pensar, será que eu vou carregar esse tiro no máximo para arriscar dar um Headshot e também ter a possibilidade de errar esse tiro ou eu vou já tentar dar um tiro de uma vez só, entendeu? Então isso dá para o jogador essa profundidade da estratégia. E aí seguindo ainda junto com mecânicas e público-alvo e essas decisões iniciais que tu falou de tempo de engagement, movimentação e tal, também começam algumas decisões mais técnicas, né? A gente vai falar de... Ok, fala, Juliano. Eu queria pegar um pouco ainda da parte de pré-produção antes que... Antes que vá embora. Não é mais. O quê? Antes que vá embora. Não, porque o Brawler perguntou assim, uma pergunta. Arte conceitual entraria nessa pré-produção? Ouvi Feng Zhu falando algo sobre? Ou melhor, como funcionaria a arte conceitual nesse primeiro momento? E eu acho que tem muita coisa para falar sobre isso. Acho que ele, inclusive, dá um episódio inteiro sobre arte conceitual na pré-produção. Eu vou deixar o link do... Provavelmente do vídeo que o Brawler estava comentando do Feng Zhu, que eu vi também um tempo atrás, da GDC, que é um vídeo excelente sobre como melhorar o teu design, como trabalhar... Ele fala um pouco mais quando já tem um conceito de design definido, não tanto sobre contribuindo à questão da arte dentro do game design. Mas eu acredito que são duas áreas que se comunicam muito, especialmente nessa pré-produção, porque, inclusive, tem umas partes que a gente não pensa muito quando a gente está pensando sobre pré-produção, que é... Muitas vezes a arte conceitual está ajudando também todo o time, e na verdade é para isso que ela serve, para dar o direcionamento do como aquele jogo tem que parecer, não só como ele tem que parecer, mas como ele vai... Como a gente vai sentir ele quando ele estiver mais próximo, né? Então, como vai ser aqueles pontos de ação que o game design está definindo? Como vai ser aqueles pontos do... Que o Monclar estava falando, ah, se vai ser um jogo com um pacing mais... Com um pacing um pouco mais... Um pacing menor do que o Overwatch, sabe? Por exemplo, vai ter um... Daqui a pouco uma imagem com uma longa distância entre uma luta entre dois snipers, sabe? Ou você vai ser extremamente fast-paced e vai ter uma imagem de um time quebrando todo mundo junto, sabe? Dentro do mesmo metro quadrado. E isso influencia demais. Eu acho que a arte conceitual na pré-produção é extremamente necessário. E também para definir já coisas que vão guiar a produção mais tarde, sabe? Tu tem que saber... Por exemplo, em jogo de classe, as classes têm que estar muito bem definidas, né? Acho que já falou isso em alguns episódios atrás. Por exemplo, pega o tanque do Team Fortress e pega outros papéis semelhantes dentro do Overwatch também e vê como é que a silhueta deles é mais parecida, né? Vê como a silhueta do personagem mais rápido, geralmente ela é mais fininha, com pernas grandes, para dizer que corre bastante. E... É, os personagens mais poderosos, geralmente ele vai ter arma maior, sabe? No Team Fortress a gente tem aquela divisão bem clara do azul e do vermelho entre os times e aí tu usa aquilo em todo o environment também para criar essa distinção, sabe? Então, eu acredito que tem muita coisa aí. Eu acho que o concept é tão importante quanto o game design. Acho que o concept é meio que o game design da arte, assim, fazendo um paralelo bem grosseiro. É, exatamente. Mas do tipo, assim, se você não tiver isso, você vai ficar à mercê ali da sorte, assim. Você começa... Você vai... Sendo um artista que está sem um concept, assim, você vai ter que criar, ao mesmo tempo que você estiver modelando, você vai ter que conceituar isso, sabe? Se você já tiver alguém dedicado a pensar nisso, é muito melhor. É, tu precisa de alguém para te dar uma direção visual, né? Assim como um protótipo, né? Para o game design. Assim como um protótipo, ele vai permitir que a equipe entenda a parte mais mecânica e entender quão divertido o jogo vai ser ou não vai ser, né? A arte traz esse outro lado mais abrangente do jogo, sabe? Entender o conceito do jogo, entender como que... Por que que esses personagens estão fazendo o que eles estão fazendo? Como que o environment entra na história? E ajuda muito na hora de entender e ter todo o time alinhado, né? No conceito do jogo. Sim. Ó, o Brawler fez uma pergunta follow-up ali. Basicamente era o que eu já ia falar na sequência de... E o game designer? Como é que ele faz para manter a equipe visualizando todo esse conteúdo conceitual enquanto ele trabalha nas mecânicas e afins? Ele disse que ele tem sofrido um pouco para manter o pessoal do grupo lá dele vendo esse tipo de coisa. Ele falou, tem que fazer reunião, algo do tipo? Baita pergunta. É uma baita pergunta, cara. E tem uma resposta simples, cara. Que é protótipo. Protótipo é a forma mais eficiente das pessoas entenderem essas mecânicas. Porque é um jogo, você tem que sentir ele funcionando. Você tem que sacar, você tem que se divertir com ele para pegar bem como é que funciona a ideia. Eu acho que primeiro vem a documentação, claro. Que eu acho que é uma ferramenta para o game designer. É um auxílio que ele vai ter. É um auxílio que a equipe vai ter para consultar coisas durante o desenvolvimento. Mas a documentação tende a ficar obsoleta. especialmente quando começa a surgir protótipo. O protótipo vai ser uma realização daquela documentação. Nada mais do que isso. Ele vai ser melhor do que qualquer documentação que você fizer. Porque ele tem as mecânicas vivas em tempo real. Você não tem como explicar melhor do que você jogar a parada mesmo. Eu posso tentar explicar a mecânica do Overwatch com toneladas de texto. Eu posso tentar explicar como é que é o fio de puxar a arma do Reaper e segurar ali as escopetas enquanto elas atiram. Não vai superar, nunca vai superar você jogar o jogo com o Reaper e sentir como é que aquilo funciona. Então, é muito... É aí que entra o processo iterativo. É você jogar o protótipo, mostrar para a sua equipe, coletar as informações que você tem, coletar feedbacks da galera, voltar para o protótipo para inserir essas coisas, para você fazer modificações de acordo e esse ciclo seguir assim, durante o desenvolvimento todo do jogo. E é interessante, entrando um pouco na parte técnica ali de programação mesmo, é que o programador não tente resolver problemas de programação nesse momento. É o momento que o programador está tentando ajudar o time a resolver o problema de mecânica, resolver o problema de diversão do jogo, de entendimento da visão do jogo. Então, a gente costuma dizer que o código de protótipo é para ser jogado fora. Se ele não está em nível de estou tranquilo em jogar fora, você avançou demais, sabe? A ideia é você tem uma mecânica X. E aí o Monclar chega para mim, ah, então a gente tinha que fazer uma mecânica que é isso aqui, mais isso. Eu não vou fazer um código genérico, eu não vou fazer herança, polimorfismo ali, nem nada, o programador vai entender, espero. Eu vou copiar e colar o código. E eu vou ter outra mecânica igual, que é o código copiado mesmo. Porque a gente precisa iterar rapidamente nesse protótipo. A ideia não é desenvolver o jogo agora, a ideia é resolver a diversão do jogo. A validação é o que a gente está procurando aqui. É provar o conceito, sabe? Existe muito essa questão de proof of concept, que a gente fala. A gente precisa de uma prova de conceito. Muitas vezes a gente consegue encontrar provas de conceito que já existem. Às vezes é meio irreal eu falar, pô, vou programar um negócio inteiro que já existe em algum lugar e eu poderia mostrar isso para alguém para provar esse conceito. Mas se eu tenho uma ideia nova, eu quero ver isso em ação, eu quero ver se isso funciona, ou se eu quero ver se isso funciona dentro do meu jogo, eu preciso ver isso o mais rápido possível funcionando. Então, eu vou falar para o Baldi. Baldi, o programa é uma mecânica de pulo duplo com rocket jump ao mesmo tempo, sei lá, uma parada maluca que faça sentido porque esse exemplo não fez, mas... Mas assim, o Baldi, ele provavelmente vai maximizar a execução ali, a eficácia da coisa, não vai pensar em eficiência nessa hora, ele vai querer só provar essa ideia e assim que ela estiver viva ali, a gente vai falar, pô, ficou massa. Aí, beleza. Aí ele vai fazer um código de verdade que vai ser pensado em questão de escalabilidade, etc, etc. Mas imagina se o Baldi, antes de fazer, ao invés de fazer um código rápido e eficaz, ele fizesse já o código, o código, o código já pensando em tudo aquilo lá e a gente chegasse à conclusão que, não, putz, ficou uma porcaria essa mecânica, a gente vai jogar lá fora. Não serve. O código está excelente. O código, assim, ó, sensacional o código. Dá para vender ele. Opa, teu jogador vai jogar seu código? Não. Não, não vai. Infelizmente, não. Aliás, esse é um ponto que dá um episódio inteiro, né, falar sobre como ninguém vê o código. E como é importante também fazer um código bom, né, a gente não está... O código, ele tem que ser bom, a gente não está falando isso, mas é um lance que às vezes os programadores eles têm um apego ao código, assim, um apego emocional ao código, só que ninguém vê teu código, sabe, não adianta teu código ser o mais lindo do universo se a tua mecânica não está bem resolvida, se a tua interface não está bem resolvida, se a tua arte não está bem resolvida. Tem que existir um balanço, né, a gente já falou isso outras vezes, tem que existir um equilíbrio entre o código muito bem feito, mas o resto do jogo tem que estar muito bem feito também, sabe, porque se só o código estiver muito bem feito, cara, ninguém vai jogar código, sabe, não será que o seu jogo não vai vender. Nesse ponto, assim, e pegando o protótipo também, passos práticos de prototipação ainda em pré-produção, durante o desenvolvimento da arte, inclusive, tu, cara, usa conteúdo de jogo anterior, sabe, é protótipo, tu tem que estar com, o que tu já tem pronto, usa, sabe, sabe, a gente fez isso no Copa Toon, na, na, e funcionou muito bem, a gente usou assets do Copa Toon primeiro, que foi feito na Kyris, pra começar o protótipo, em, acho que, dois dias, eu já tinha um campo, um dia, eu já tinha um campo lá, com o personagem andando e chutando a bola, cara, foi tipo, é o que você precisa, sabe, e o Brawler, exato, o Brawler perguntou, daí assim, ah, então eu posso gerar protótipo e criar conceito e design a partir dele, tipo isso, exatamente isso, é exatamente isso, Brawler, a melhor, a melhor forma, é, é, partir pra, pro protótipo assim que der, assim que você já tiver uma ideia formada, é, e as pessoas do seu time, que forem trabalhar nele, tiverem já, com essa ideia, parte pro protótipo, cara, usa cubos, usa, é, só, usa prefébs, usa qualquer coisa, já que você tenha pronta, cara, e vai, vai testar, gameplay, asset store, asset de graça, etc, 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 exatamente, o pessoal que tá usando Unreal, quem foi que publicou um monte de asset de graça esses tempos? A própria Unreal, a própria Epic, exato, eu lembrava que alguém tinha publicado muito asset de graça, que eram todos os assets do, com o jogo que saiu de desenvolvimento agora, é Paragon, é Paragon? Paragon, é todos os assets do Paragon, todos os assets do Paragon, então, cara, tem asset disponível pra você fazer o seu protótipo, e, e aí tem outro ponto ali, que o Monclar trouxe antes, e que, que vale reforçar também, o lance de referência, eu acho que, que é muito importante, o teu time, ele tem que consumir referências, não só o game design, verdade, o programador tem que consumir referência, o artista tem que consumir referência, pra gente conseguir, se conversar melhor, se comunicar melhor, e na hora de fazer um protótipo, conseguir otimizar o tempo que a gente tá investindo nesse protótipo, por exemplo, a gente vai fazer um, um jogo que é muito parecido com Overwatch, a gente não vai prototipar as mecânicas que, que a gente quase copiar do jogo, sabe, essas mecânicas a gente sabe que funcionam, a gente entende como elas não funcionam, já estão provadas, a gente vai usar o protótipo, pra esclarecer, ah, como que essa mecânica, funciona com essa mecânica, ah, e quais são essas mecânicas, ah, copia desse jogo, desse jogo, não que o jogo final, vai ser uma cópia, mas a gente vai, usar aquele conceito, que já existe, pra economizar tempo, porque a gente não tá interessado, em fazer essas mecânicas agora, a gente sabe que a gente vai conseguir, resolver elas depois, a gente tá interessado em, isso aqui funciona com isso aqui, será que fica divertido, e a gente vai colocar isso, no protótipo, e testar essas coisas juntas, sabe, então referência, cara, é essencial, e eu vejo muito, muito isso em galera, que tá começando, fazendo aquela transição, de, sou jogador, para agora, sou desenvolvedor de jogos, e aí existe uma resistência, assim, ah, mas eu não vou jogar esse jogo, porque não é o tipo de jogo, que eu gosto, ou, sei lá, não é o modelo de negócio, que eu gosto, cara, esquece isso, vai ter, vão ter jogos que tu vai jogar, porque tu vai te divertir, mas vai ter um momento, que tu vai estar jogando, para ter referência, para ter, consome tudo, tudo, exato, cara, consome tudo, ah, mas o jogo é ruim, pô, que legal, joga, o jogo é ruim, tá faltando milhões, melhor coisa, melhor coisa, jogar jogo ruim, porque aí você, tem um terreno, um terreno fértil, porque, os erros, eles saltam muito mais, aos nossos olhos, e a gente consegue, é, dizer, a gente consegue, começar a pensar, como melhorar aquilo, sabe, é mais fácil, exato, exato, cara, essa semana mesmo, você falou aí, desse negócio, é, tem uma, uma, uma amiga, que eu sigo no Twitter, que ela, tá na faculdade ainda, tal, dela falou que o pessoal, da sala dela, só dá o mesmo exemplo, os caras, elas dão, sempre o mesmo exemplo, do mesmo jogo, ah, porque no tal jogo é assim, ah, porque nesse jogo, é de tal jeito, eles fazem desse jeito, eles fazem daquele, tal, é, e daí eu falei, meu, você tem que botar na cabeça, da galera aí, que, o ambiente acadêmico, em especial, pra quem tá ouvindo, e tá ainda na faculdade, tal, ou tá fazendo um projeto próprio, que é o mesmo, mesmo feeling, é, é muito mais seguro, cometer erros, é, nesses ambientes, sabe, porque você não tem pressões, é, financeiras, sabe, é, o ambiente acadêmico, ele é feito pra isso mesmo, sabe, e quanto mais, você explorar aí, mais, mais rico vai ser o seu vocabulário, de desenvolvedor de jogos, sabe, e mais, mais experiência, você vai, vai criar, com, dentro ali, desse ambiente seguro, então, vai pra cima, joga, joga a maior, sabe, a maior quantidade de coisas diferentes, que você puder. Uhum, sensacional. e, ô Juliano, o que mais que a gente faz, na, na fase inicial, acho que tu pode trazer pra gente, assim, uma, uma outra área, que tu já trabalhou, bastante próximo dessa área, assim, eu sei que o pessoal de, de interação, vai estar desenvolvendo coisas, também, nesse momento inicial, da pré-produção, né, o que que o cara de UI e UX vai estar fazendo, nesse momento inicial do, do projeto? Cara, eu acho que, é muito alinhado com as mesmas coisas que o Monclar estava falando, sabe, prototipação, tem outras ferramentas, também, de prototipação, pra trabalhar com essa, com essa interação, né, pra testar a experiência do usuário. Não necessariamente, tu precisa ter um client programado, pra testar uma interface, por exemplo, ou pra testar um esquema de botões, sabe, tu pode, às vezes, testar, fazer protótipo, às vezes, pode fazer protótipo, num estilo de, faz no Photoshop alguma imagem, põe a imagem no celular, e vê se aquela imagem tá com, tá dentro de um range, acessível pra ti, sabe, depois você tá testando o input, na tela de um telefone, né, de um celular. E, é, acho que, as mesmas coisas que o Monclar estava falando, sabe, trabalhar com prototipação ao máximo, assim, sabe, usar referências também de outros, de outros jogos também, de outros estilos que estão funcionando já. Ah, na hora de você buscar referências, se você estiver fazendo um jogo em equipe, tentem jogar juntos os jogos, vai ser bem legal pra, até no momento que você percebe uma coisa, você já compartilha ali com a pessoa, já fala, ô, você viu que legal isso aqui e tal, pô, a gente podia fazer um negócio, tive uma ideia a partir disso, né, lembrando do Yanko, que, ah, às vezes você não sabe o que vai te inspirar a fazer alguma coisa, então, se você já estiver com a tua galera ali, jogando junto, é muito melhor. Fora que é divertido, né, jogar junto com a sua equipe, da hora. Sim, olha esse Reaper, cara. Tá sensacional, né, cara. Eu tô deixando full Reaper, full Reaper aqui a tela. Deixa full Reaper a tela aí, cara. Eu bati o olho agora a pouco, tá muito mais legal que a gente. Eu consegui me controlar, eu não tô me distraindo mais. E depois da, depois de toda essa etapa aí. Na real não acabou ainda, Juliano, calma. A gente tá fazendo um FPS multiplayer class base, a gente não falou de coisas concretas aqui, coisas palpáveis. Eu acho que esse tema vai dar vários episódios, hein. Eu acho que vai, a gente tá no início da fase aí, de conceituação do projeto. Então vamos mais fundo. Outro ponto ali, que aí o Monclar falou antes de mecânica, tempo de engagement, público-alvo e tudo mais. Uma coisa que, nesse momento, a gente tá falando de um jogo multiplayer aqui, né. Então, nesse momento, eu como programador, vou querer saber, tá, legal, a gente tá falando de um jogo, sei lá, pra um público X. Qual é o tipo de, de experiência multiplayer que as pessoas vão ter dentro do jogo? Elas vão interagir. Qual plataforma? Número um, né. Qual plataforma? Isso é uma decisão de produto muito importante, que ela vai balizar algumas decisões técnicas que a gente vai tomar logo em seguida. Mas também, como é que funciona a experiência do, do cara dentro desse jogo? São equipes de quatro jogadores, jogadores que jogam entre si, são equipes de dezesseis jogadores, oito jogadores. Qual é o tamanho do, do cluster ali, de pessoas que eu tenho que interagir, pra que eu consiga começar a pensar em, estratégias de rede, pra operar esse jogo também. Porque, num jogo multiplayer, o, o maior, gargalo que a gente vai ter de desenvolvimento, é garantir que o serviço funcione. E serviço em que sentido? Servidores que, conseguem aguentar a carga de jogadores que a gente tenha, servidores que são eficientes, do ponto de vista financeiro também. Porque, existe um, uma linha ali, que, que é o, o nível de custo do jogo, versus o lucro do jogo, que vai te dizer quanto, que tu pode gastar com os servidores, sabe? Então, essas são outras decisões, que a gente tem que tomar nesse momento, a respeito de um, de um jogo desse tipo. Também. Não adianta, se um jogo for, ah, tu tá fazendo um jogo premium, que tu estima que cada usuário, tá dando de lucro, sei lá, os, 3 centavos, por hora que ele tá jogando, e aí, o custo do servidor é, 5 centavos. Você tá perdendo dinheiro. Exato, você tá pagando pras pessoas jogarem, e se você, sei lá, tiver muito dinheiro, tiver afim de fazer isso, legal, mas não é o caso da maioria das pessoas, a maioria das empresas, das pessoas, precisa, no mínimo, pagar o projeto, pagar o, o custo, do que foi desenvolvido, do que foi apresentado, pros jogadores, e, preferencialmente, ter lucro, pra poder seguir fazendo projetos, né? Sim. Que, a gente não, não vive de luz aqui, né? Dentro disso, da experiência, que o Balde falou, é, pensando na experiência, é, do jogador, mais profundamente, você tem que se perguntar, se o seu jogo vai, ser competitivo, que hoje, não se fala, em jogos, assim, de FPS, sem pensar em, eSport, né? É, então, o que que tá acontecendo ali, com o Bernardo, cara? Ele mudou, cadê o Reaper, cara? Ele vai começar a fazer, no segundo personagem. Outro Reaper. Eu já sei quem que ele tá fazendo ali, só pela, só pelo shape inicial. Que isso, cara? Eu, eu não sei. Ah, eu já sei quem é. Eu já sei quem é. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, questão de, de eSport, né, cara? Se você tá pensando em fazer um negócio competitivo, assim, é, eu acho que, o foco do seu balanceamento, vai ter que ser muito mais, pesado, é, vai ter que ser um negócio, especialmente, num class-based shooter, que é um troço extremamente difícil, de você, manter bem balanceado, e, competitivo, sabe? Porque a galera chia muito, os jogadores, é, percebem uma coisinha, às vezes, que você faz, é uma, uma diferença que, que dá ali, que às vezes o cara percebeu, que ele vai já pro fórum, vai lá pro Reddit, vai lá, não sei, no Twitter, vai xingar muito, e você tem que tá, pensando já nisso, assim, claro, isso é uma coisa que lá pra frente, você vai, vai, vai começar a ter que lidar com, mas, você tem que já pensar, desde o começo, direitinho, porque senão, você vai se dar mal, quem será que é, eu achei que era um personagem, mas não é, eu também achei que era um, agora eu tô achando, agora eu já acho que é outro, ali que o Brawler falou, é, vai ter que falar o nome, Brawler, tem que falar o nome, vai ter que, ele tá falando, ele tá dando a descrição do personagem, e não lembra o nome, o pessoal que tá só ouvindo, tem que falar o nome, senão não ganha o prêmio aí. Exatamente, e cara, mas essas questões técnicas, ainda mais um jogo multiplayer, e tu vai ter que, junto com isso, definindo também, como é que vai ser a plataforma, como é que vai ser a operação do servidor, tu tem que saber, do teu consumidor, quem é, qual é a máquina que esse cara vai usar, qual é o, qual é o device mais, mais, mais podre, mais podre, é porque a gente usa, lower target device, né, em inglês, mas é um device com um nível mais baixo, né, pensar qual é o, é, exatamente, pensar qual é a máquina mais fraca, se isso é um jogo pra PC, pensar qual é o PC que o cara vai, tá ali jogando, qual é o público que, que vai ter o PC do cara, daqui a pouco vai tá com o PC da Xuxa, daqui a pouco vai tá um PC do milhão, e aí, qual é o, PC do milhão, cara, ninguém vai pegar a referência, o Juliano, pô, tá jogando o PC da avó, PC da Xuxa, olha aí, mandou o nome, Winston, é, eu acho que é o Winston sim, cara, eu acho que é o Winston, confirma, Bernardo, acho que o Bernardo está incomunicado, acertou miserável, ele tá, ele tá tão focado, ele falou no chat, acertou miserável, acertou miserável, o Bernardo aí que tá, tá terminando todos os personagens do Overwatch em um episódio, humilhando a galera, ele vai fazer todos os personagens do Class Based Shooter aqui, né, a gente tá, tá tendo ideias loucas aqui, o Bernardo já terminou todos os personagens, é impressionante, o negócio aqui é execução, exatamente, o negócio aqui é execução, sai do concept, vai direto pra execução, exatamente, o, cara, e, puxando ainda no papo ali do, do device mais forreca, tu vai pensar que, se ele tá usando esse device, tem que pensar qual é a placa de vídeo que esse cara tá usando, por exemplo, pra, pensando na parte de arte técnica, né, e aí tu vai pensar assim, ah, quero fazer milhões de efeitos, quero fazer um Overwatch, aí daqui a pouco tu vai ver que, não dá suporte pra maioria das coisas que tu quer fazer, ou, ah, tu vai ter que arranjar formas, o Shader Model não suporta, exatamente, tu quer fazer coisas com o Shader Model 3.0, mas, às vezes pode não funcionar, porque tem o, é mais atual, é mais atual, né, e, o cara tá rodando uma placa de vídeo on-board, Shader Model 2, mas, é, problemático, mas aí você vai pensando também, prototipando também, coisas que vão, ah, vão tá no teu lowest target device também, sabe, vai testar no computador, um computador lá, antigas, e ver se tudo que tu tá pensando em fazer, vai funcionar, e se, vai funcionar com quantidade também, quando tiver com todas aquelas, pessoas naquele jogo multiplayer, rodando ao mesmo tempo, com, um monte de personagem, com um environment super detalhado, e o Overwatch, é um ótimo exemplo disso, porque o Overwatch rodava no meu notebook, extremamente antigo, e rodava muito bem, super adaptável, em todos os jogos da Blizzard, né, é um absurdo, o Overwatch e o Doom também, cara, meu Deus, os dois, os dois tecnicamente, falando assim, são dois absurdos. e, e aí tem um ponto, acho que, que a gente esqueceu ali, que a gente tá falando de coisas mais práticas aqui, né, então, eu, eu sempre digo, e hoje eu esqueci de falar, tudo isso, você vai fazer com, alguma forma de manter seus dados salvos, e alguma ferramenta que permita, a colaboração entre as pessoas, né, então, primeiro lugar, documentação, aí eu, eu não sei o que o Monclar vai sugerir, mas eu sugiro, cara, usa o Google Drive, vai com o Drive, que é, é o melhor jeito de colaborar, faz nove anos, toda, durante toda a minha carreira, eu uso o Google Drive, para todos os meus documentos, nove anos já? nove anos, desde o começo, a galera, a galera, tipo assim, desde o começo, tinha gente que falava assim, ah, não usa o Google, não sei o que, a planilha é, não tem certas funções que o Excel tem, e tal, mas cara, eu nunca tive que usar, nunca precisei alguma coisa, que não tivesse lá dentro do, do, do Google Drive, sabe, se não tinha alguma coisa, tem como fazer algum workaround, é, tem um monte de ferramenta, tem ferramenta para caramba, tem um monte de ferramenta, tu pode fazer plugins, sim, e como o Balde falou, cara, a questão de compartilhamento, é a melhor coisa, porque você não, é, vamos comparar, se eu estiver fazendo um negócio no Word, que eu salvo o meu documento, eu mando para você, aí eu não sei se você vai abrir na hora, você vai abrir depois, daí eu já tenho algumas modificações que eu já fiz, eu já pensei em algumas coisas, alguns, algumas melhorias sobre alguma mecânica que eu descrevi ali, e aí você vai lá e abre aquele documento, daí você vai falar umas coisas que eu já pensei, já melhorei, e aí fica aquela comunicação truncada, aquele negócio que tipo, você está num ponto e eu já estou lá na frente, se a gente estivesse no Google Docs, você já teria, você não teria visto essas partes aí, você já estaria vendo um documento vivo, sabe, exatamente, até tem a plataforma de colaboração lá da Microsoft, mas ela é paga, né, é, pois é, não sei, daí a questão de comentários que o Juca falou, que é uma feature simplíssima, mas é incrivelmente útil, que é você pode selecionar um pedaço do texto ali no Drive, ou uma célula no Spreadsheets, qualquer, qualquer um dos documentos ali do Google Drive, você pode marcar ali, deixar um comentário, e aí você tipo, aparece uma janelinha do lado assim, um quadradinho, para você escrever comentário sobre aquela frase que você selecionou ali, e pronto, aí está o documentário, está o documentário, está o teu comentário, Nossa, é documentário, um comentário virou documentário, é, está o comentário ali para todo mundo que assistia, que, caraca, está difícil, para todo mundo que vê, para todo mundo que vê aquele documento, desliga o stream do Bernardo, desliga o Winston, para todo mundo que vê aquele documento ali, pode participar da discussão, e cara, isso faz uma diferença, isso fez muita diferença já em vários projetos que eu participei, aí na Kiris, antes da Kiris também, é muito fácil de você compartilhar com pessoas que não estão necessariamente, 100% do tempo delas em projetos, no projeto, às vezes você tem um cliente que, tem um link, ele vai abrir de vez em quando, vai ver o andamento, vai deixar um comentário, isso facilita muito a comunicação, é verdade, 6 anos de Google Drive, fui procurar aqui, mas o Docs tem mais tempo que já, é, olha aí, é bem possível, porque o Docs foi anterior ao Drive, o Drive virou, foi um negócio que eles transformaram a plataforma no Google Drive, que o pessoal começou a fazer chinelagem, para subir arquivo como Doc, e tal, e aí eventualmente eles abriram para subir qualquer tipo de arquivo, e aí virou o Google Drive. 8 anos. Antes eu usava o Google Docs. 8 anos de Google Docs. Não sei, não sei, não sei mais nada. Não, 8 anos, 8, 9 anos faz sentido, na real. Caramba. E aí tem outra coisa, e o protótipo, você vai salvar onde? Vai salvar no Google Drive? Não, pelo amor dos meus filhinhos, não salva no Google Drive. Eu vi muito time, salvando projeto em Dropbox, salvando projeto em Google Drive, cara, parece legal, pendrive, pendrive é clássico, mas parece legal, porque tem aquela pilha de, ah, eu vou trabalhar aqui com o meu coleguinha, então eu preciso de uma forma de compartilhar as coisas que eu estou fazendo com ele, por que não usar o Dropbox? Então, eu não sei nem por onde começar, mas não faz isso. O Dropbox não serve. Library. É, esse é um, não tem uma forma fácil de controlar exclusões, não tem uma forma fácil de recuperar versões dos seus arquivos, e aí, as pessoas, já ouviram ou não, ouviram ainda, quem não ouviu vai, vai ouvir falar agora, cara, sistema de controle de versão que você precisa para, para controlar o seu projeto ali, o seu protótipo. Sim. E aí tem, tem algumas recomendações, a gente usou por muito tempo o SVN, e o SVN, ele, ele tem uma série de problemas, principalmente para quem administra o SVN, o, o projeto, ele cresce demais, e é difícil de fazer backup dele, e, e é um arquivo único no disco, cara, é meio bizarro, assim, ele, ele salva um, um zipão, é basicamente um banco de dados gigante, com todos os arquivos dentro. Então, um jogo, tem arquivos muito grandes, tem arquivos muito pesados, o Bernard vai querer botar esse Winston dele lá no, no seu controle de versão, ele não quer perder o trabalho dele. E é grande o Winston. E é grande o Winston. Já pensou o Winston no CSVN? Ele vai destruir o SVN. Ele entra em rede, ele... E aí existe, né, aí existe uma alternativa que a gente vem usando há bastante tempo, e no início eu achei que fosse ser difícil para quem é de arte trabalhar, principalmente com essa ferramenta, que é o Git, cara. A gente hoje usa Git, com suporte a arquivos grandes, que é o LFS, e, cara, funciona espetacularmente bem o negócio. suporte a Winston. A gente obviamente não... suporte a Winston. A gente não hospeda o nosso servidor localmente, porque é outro custo que você não quer ter, tanto o custo de comprar um servidor, quanto o custo de operar esse servidor localmente. Então a gente usa a infraestrutura do GitHub, e, cara, é a minha recomendação. O GitHub tem o plano free lá, tem o Bitbucket, que também tem plano free, acho que já tem suporte ao LFS também, tem o GitLab, que também tem plano free, então alternativas não faltam para você trabalhar com o Git e operar o seu projeto no Git. Então isso é minha pincelada de ferramentas, as ferramentas que você precisa colocar em operação antes de começar a sua pré-produção. Uma ferramenta de compartilhamento de arquivos de documentação e uma ferramenta para você armazenar os seus arquivos de projeto. porque por mais que você queira jogar o código do protótipo fora, eu não estou sendo literal aqui. Você não quer usar ele no seu jogo final. Mas você vai querer, sei lá, o Monclaro lembrou que uma mecânica que a gente tinha planejado era um pouco diferente de como ela funciona hoje, e a gente vai voltar no protótipo. E a gente perdeu o build, a gente vai voltar no protótipo lá para entender como ela funcionava e avaliar outras formas de implementar essa mecânica. Ah, isso acontece muito. Sim. E ainda mais, cara, aquela... Sabe quando você salva um documento 020304? Ou 020. Você esquece. Esquece. Final V2, final V3, cara, adeus, você comita o documento e depois deleta ele, ou faz, se não precisar mais, muda o nome, deleta também, só lembra de comitar antes, né? Pode acontecer, também, comitar, e aí dá problema. E não tem controle de versamento que salve. Mas eu recomendo demais, e a gente não pensa muito nisso, e a gente não vê em outros lugares também, tanto a infraestrutura, quando a gente está falando sobre desenvolvimento de jogos. E, cara, infraestrutura é extremamente... Assim, ó, é muito necessário, é muito bom tu pensar na tua infraestrutura, tu pensar em, vou ter um repositório online certinho. Tudo bem que tem que ter um equilíbrio, não é aquela coisa de ficar, assim, só na infraestrutura também, e nunca fazer o jogo, né? Sim. Inclusive, aqui, a dica que a gente está dando é justamente para diminuir esse atrito inicial de configuração da infraestrutura. Existem serviços que te ajudam muito, então usa esses serviços, sabe? Usa Slack, usa Skype, usa Google Drive, usa GitHub, e deu, e vai fazer o teu jogo. Exatamente. Até para Jam, cara, porque eu já tive a experiência de fazer Jam, por exemplo, sem ter Git, sem ter máquina em rede, sem ter, às vezes, a tablet certa para desenhar um negócio num espaço certo, sabe? E faz uma diferença, sabe? Faz uma diferença para tu poder comitar as coisas e o programador que está trabalhando contigo dar um pull, poder puxar aquele conteúdo, sabe? O teu game design também está ali juntando tudo, está testando as coisas em tempo real enquanto que tu está desenvolvendo também. Isso é muito bom. Às vezes, vale a pena antes, né? A gente teve um episódio falando sobre a Jam ali, coisas que tu quer ter prontas antes de fazer a Jam, inclusive, né? Investir nisso. Sim, exatamente. Exatamente. E o Dorodes falou ali que o GitHub no plano dos repositórios ficam open source. Até onde eu lembro é isso mesmo. Ele fica open source e aí você vai acabar tendo que fazer um investimento aí inicial para manter o Git no ar. O que é interessante lembrar é que o GitHub voltou atrás na decisão de fazer repositórios cobrados só pela quantidade de usuários. Eles voltaram atrás e ainda existe o plano de repositórios baseados na quantidade de repositórios que você tem ao invés do número de usuários. E isso é interessante você fazer o cálculo e avaliar qual é o melhor para você, né? Se você tem uma equipe grande talvez valha a pena ir pelo número de repositórios. se a sua equipe é menor talvez valha a pena fazer por pessoa a contratação disso mas é aquela máxima é um custo que você vai ter para você não ter custos maiores. Exatamente. O custo de perder alguma coisa o custo de demorar para entrar exatamente. Exato, exato. Então parece um custo porque enfim você tem um valor palpável mas cara o custo invisível de não ter essas ferramentas é muito maior é muito maior e cara eu não vou deixar o Bernardo terminar mais um eu vou me sentir muito envergonhado se ele terminar mais um antes do fim do episódio você pode ver eu só vou encerrar o episódio então eu eu já vou vou encerrar já eu já vou eu já vou eu 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 a gente não a gente nem arranhou a superfície da parada você vê como é profundo o negócio então o que eu ia dizer é isso cara eu acredito que tem muito assunto ainda a gente pincelou o que é o começo da nossa pré-produção e como vocês puderam ouvir a gente falando é é um monte de coisa acontecendo e a gente resumiu isso num episódio de uma hora mas tem muito mais pra se falar a gente vai voltar nesse assunto sei lá quantas milhares de vezes ainda e a gente vai chegar num desenvolvimento de um fps class based multiplayer que você vai pegar os episódios e vai programar o seu fps lá e lançar e ganhar dinheiro e aí nos manda 10% depois né e e esse é o nosso objetivo aqui eu acho que vai ser interessante vai ser um exercício bem legal chegar nesse nesse projeto ter uma uma visão mais clara do que do que é o projeto vai ter sei lá parte 1 2 3 25 talvez valha a pena até fazer uma sessão separada e dito isso Juliano considerações finais cara eu quero dizer que eu adorei esse formato eu tô vendo agora o Bernardo fazendo um cabelo um cabelo maneiríssimo aqui pro caramba cara pro Winston e olha só você que tá ouvindo podcast dá uma checada no vídeo porque cara tá muito bom eu acho que a gente tá conseguindo chegar num formato que é bem a nossa cara falando bem sobre a parte técnica enquanto que o Bernardo tá modelando aqui que eu não consigo nem pensar direito vendo ele deu uma lagada eu preciso testar isso eu preciso treinar rolou um buffer aqui várias vezes eu ganhei um rodinho aqui e cara eu acho que a gente falou então sobre prototipagem sobre pré-produção prototipagem na pré-produção a gente falou sobre infraestrutura então acho que já dá pra ir preparando alguma base pra começar o desenvolvimento de um jogo e também eu acho que a gente vai ter que falar muito mais sobre isso que nem o Baul falou a gente ainda tá nas primeiras etapas do desenvolvimento né e a gente quer ir mais mais deep ainda mais fundo ainda mais profundo we must go deeper exatamente essas são as minhas palavras e deixo aí pro Monclar também é galera eu gostei muito desse episódio é cara tem muita coisa a ser falada ainda sobre o game design coisas coisas teóricas coisas de decisão de jogador tipo sei lá até tentar ir um pouco na questão da psicologia do jogador assim tentar analisar o jogo com algumas lentes assim tentar usar algumas ferramentas de de game design assim questões por exemplo as lentes do livro do Jesse Shell pra algumas ideias ou algumas ferramentas de comportamento do jogador pra analisar pra que lados que seu jogo tá indo se você quer um público mais hardcore etc se você quer um público mais casual cara dá pra nossa dá pra ir muito longe nesse tema e daí depois começar a explorar as classes em si como é que a gente faz pra elas serem complementares uma a outra como manter o gameplay interessante como não ter overlapping entre uma classe e outra um personagem não fazer a função exatamente igual a que o outro faz ter diferenças é a parte que eu mais gosto na verdade essa criação de mecânicas e tornar essas mecânicas divertidas criar situações ali que o jogador se sinta empolgado manter ele no flow cara é um troço que dá pra ficar falando literalmente horas e horas e horas sem parar a gente vai voltar a falar desse tema aqui definitivamente vamos continuar nisso eu quero falar sobre essas questões de mecânicas também e como é que o pessoal nos encontra Balde? o pessoal nos encontra bom se o pessoal não nos encontrou ele não vai saber como nos encontrar né agora tem um como é que tá aquele site lá paradoxo que se chama é paradoxo como é que o pessoal nos encontra em outras dimensões outras plataformas em outras dimensões o pessoal pode nos achar no twitter né arroba ggdevcast o pessoal pode nos achar no twitter aqui no twitter.tv barra ggdevcast no youtube que eu acho que não é ggdevcast eu acho que é não não procure pro ggdevcast que você vai achar procura pro ggdevcast você vai achar o ggdevcast no youtube você pode ir no site que é o ggdevcast ponto com ponto br você pode nos mandar e-mail pelo contato arroba ggdevcast ponto com ponto br se você tá curtindo o programa você pode deixar seu apoio no apoia.se barra ggdevcast e certamente a gente vai voltar mais nesse assunto eu não vou deixar o Monclar falar só de game design eu vou falar de rede eu vou falar de infraestrutura eu vou falar de amazon aqui eu vou falar de esculpação de pitch eu vou falar de shader nossa senhora o negócio vai longe sabe o que ia ser louco eu vou jogar uma ideia no ar aqui que ferrou eu vou ferrar com a gente mesmo ia ser louco a gente fazer um fps aqui ao vivo ia ser louco mesmo ia ser bem louco ia ser bem louco ia levar alguns anos eu acho mas a gente pode tentar o Bernardo já tá adiantado aqui ele já tem os personagens mas então cara por mim é isso aí sensacional muito obrigado a todos nessa noite de segunda-feira e por mim é GG 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 Obrigado.